Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, nós temos vazamento, deixe seu like e se inscreva no canal para mais notícias de LOL, ativa o sino aí E vamos falar sobre vazamentos das skins Arcane, o Big Bad Bear publicou aqui, vou deixar o videozinho se vocês quiserem ver aí Mas eu vou dar uma resumida e falar sobre tudo que a gente tem Lembrando que ele soltou o vazamento das Dracomantes, né, pela fonte dele Acertou a skin Gloriosa, acertou o Master Exclusivo do Wild Rift, então tem muito a ser recentemente E o que nós temos aqui? Nós temos duas skins confirmadas para ser pelo menos no Wild Rift, que seriam da Jinx e da Vi Arcane Pode ser que venha para o LOL, para o TFT, etc, mas para o Wild Rift são confirmadas Até quem viu ontem meu vídeo da Oriana Gloriosa lembra que eu falei que o skin Spotlight, né, ele escreveu lá, dá para ler Reteu informações sobre skins Arcane para não dar spoiler, então é mais uma força para esse vazamento Podemos ter também skins para o Jace e para a Caitlyn Porque nós tivemos vazado também imagens de um possível set do TFT com a carinha ali da Caitlyn, do Jace e também da Vi e da Jinx Então, duas skins confirmadas, duas que tem mais chance aí de aparecer Lembrando que aquelas confirmações são só para o Wild Rift, né, pode vir para o LOL também E pode ser que tenha do Victor também depois, porque talvez não tenha o Victor no TFT, mas, pô, vai ser o único ali do grupo do Arcane que não vai ter skin E também existe a possibilidade daquele rework visual da Caitlyn ser só a skin Arcane dela O que eu acho difícil porque eles estão falando bastante de rework visual, eu acho que vai sair as duas coisas Mas são essas as novidades, muito obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreva no canal para mais notícias de LOL E comente o que você achou e se você está ansioso aí Mas a chegada de Arcane é bem possível que isso tudo seja real, né, porque, cara, eles estão fazendo esse ano bem montadinhas coisas Eles estão preparando, pelo menos, né, em questão de lançamento de skin, não de evento, porque não é ruína Eu vou ficando por aqui, fui!